E aí meus amigos, bora fazer dinheiro? Estou iniciando esse vídeo com mais uma prova de pagamento de um app que nos pagou o valor de um dólar eu sei que não é um valor tão alto assim pelo menos eu já posso comprovar pra vocês que esse aplicativo aqui, ó, realmente está pagando e vocês estão cansados de saber que aqui no canal eu só costumo indicar aplicativos que realmente estão pagando de verdade que é pra você conseguir ganhar dinheiro com esses apps vejo aqui, por exemplo, na minha conta do Paypal várias provas de pagamento e ter muito mais ainda se eu descer se você gosta desse tipo de conteúdo e quer sempre ficar bem informado sobre esses novos aplicativos pra ganhar dinheiro de verdade eu recomendo que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações pra ser avisado assim que sair um novo vídeo e eu posto vídeo todos os dias aqui no canal mostrando diversos aplicativos, sites e estratégias que você pode ganhar dinheiro na internet agora, sem mais delongas, bora pro vídeo ah pessoal, eu esqueci de falar mas também tem um aplicativo pagando no Pix que eu vou mostrar pra vocês que podem baixar que ele realmente está pagando dinheiro de verdade então está valendo muito a pena a gente utilizar esse outro aplicativo com mínimo de saque muito baixo e super fácil e rápido também a gente conseguir os pontos necessários pra fazer esse saque esse aqui é o aplicativo da prova de pagamento que eu mostrei pra vocês eu já fiz vídeo sobre esse aplicativo anteriormente aqui no canal nele nós podemos receber principalmente pelo Paypal depois que a gente saca esse valor de um dólar nós só podemos receber agora 3, 5 e 15 esses valores permanecem independente se você sacar uma vez ou duas sempre vai ter esses valores só um dólar que realmente é só para o primeiro saque um dólar pessoal, sendo bem sincero com vocês é fácil da gente conseguir só fazer algumas atividades aqui demora um pouco, mas é bem possível agora esses valores maiores tipo 5 e 15 é um pouco complicado se você não indicar ninguém quer dizer, se você quiser receber o dinheiro rápido né porque se você quiser ficar utilizando o aplicativo os recursos sem indicar ninguém uma hora você vai conseguir acumular obviamente os pontos necessários pra efetuar o saque esse jogo ele tem algumas formas de ganho interessante a primeira dele é que você vai ficar clicando aqui na tela pra gente estourar essa bolha aqui no canto você vai ter alguns recursos pra aumentar a velocidade que pode fazer isso por exemplo aqui ó acho que vai dar mais tiros ou danos e acabei abrindo uma caixa e essa caixa aqui a gente assiste o anúncio e pode ganhar as moedas que realmente é o que vai servir pra gente fazer o saque no app ó, vejam só, assistiu o anúncio ganhei 40 moedas, 40 diamantes e mais um negócio ali pra dar mais dano aqui antes de você começar a jogar o aplicativo se você for fazer o download primeiro você precisa clicar aqui ó, em account você pode criar uma conta utilizando Facebook ou Google assim que você entrar também essa parte de saque aqui do Paypal ainda não vai estar liberada vai ser preciso que você cumpra algumas tarefas como por exemplo, girar essa roleta aqui ó é o primeiro ícone da parte esquerda você tem que ter pelo menos 12 giros aqui da roleta pra liberar aquela parte de saque do Paypal nessa roleta pessoal um dos recursos que eu mais utilizo nesses apps que pagam dessa forma eu fico girando ela todos os dias pra ganhar mais moedas ou esses outros apetrechos aqui que vão nos ajudar a furar aquela bolha mais rápido aqui também tem uma caixinha que de hora em hora fica dando premiação pra gente essas moedas outra forma de você entrar no aplicativo já ganhando dinheiro e também outra forma de você pontuar mais é você clicando aqui ó em Friends e aí você vai ter acesso ao seu link de convite você vai poder convidar amigos e aí vai receber uma pontuação por cada amigo convidado se você clicar aqui também em Filme Decoder assim que você criar a sua conta você vai poder adicionar o código que tá aparecendo aí na tela que é o código de convite do canal claro não é obrigatório faça isso se quiser se você gostou do aplicativo viu que realmente ele paga né se você se interessou vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado pra você fazer o download olha só meus amigos o aplicativo que já voltou aqui pro canal eu falei sobre ele em um vídeo de ontem se eu não me engano e já tem pessoas falando que receberam desse aplicativo vocês podem ver por essa mensagem que tá aparecendo aí na tela de um inscrito que eu vi que comentou isso então se ela recebeu e outras pessoas receberam é claro que a gente também pode ganhar aqui desse app né e o melhor é que ele paga no Pix um valor mínimo de saque super rápido ele vai funcionar da seguinte maneira aqui é como se fosse um jogo de cara ou coroa a gente vai optar por escolher se vai aparecer o rosto da rainha ou do rei se a gente acertar o lado que vai aparecer nós ganhamos dois pontos se errar apenas um ponto a gente não perde nada e nenhuma rodada os dois pontos é realmente só um upgrade e um bônus assim pra gente acertar vejam lá em cima que eu tô com 17 pontos vou clicar aqui acho que vai aparecer o rosto da rainha agora é só clicar na moeda aqui no centro pra ver o que vai aparecer e foi o rei ganha apenas um ponto vejam tava com 17 agora eu tô com 18 pontos então o aplicativo tá funcionando já utilizei ele também por algum tempo tá sem nenhum bug agora pra gente sacar o dinheiro que acumular aqui do aplicativo a gente precisa clicar nessas três listas aqui do lado esquerdo e depois clique em perfil aqui antes de solicitar o saque você deve colocar o seu nome de usuário não é obrigatório mas você tem que colocar a sua chave Pix pra receber e lá vai ser automático você não vai adicionar a chave tá colocando aqui no momento do saque você só vai confirmar ela e pronto depois que você preencheu aqui o perfil corretamente agora sim você pode clicar em resgatar e aqui pessoal valor mínimo de saque pra quem já viu o vídeo já conhece né é apenas 15 centavos e a gente precisa apenas de 125 dessas moedinhas aqui já pra fazer o primeiro saque o outro valor também é super em conta 25 centavos pouco mais de 200 moedas pra gente sacar também então é um aplicativo que tem um mínimo de saque super em conta e a gente consegue já realizar o primeiro saque alguns minutos depois de instalar o aplicativo apesar da pontuação que ele dá pra gente realizar as tarefas ser baixa mas também ele compensa com esse saque bem baixinho aí nós podemos sacar também 50 centavos R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 5,00 e também você pode retirar via Paypal se você quiser aí valores de R$ 2,00 e R$ 5,00 aposto que vocês notaram também esse dinheiro aqui do lado é outra opção de saque com valores maiores que o aplicativo tem eu não sei ainda como faz pra gente ganhar esse dinheiro se assistindo anúncio ou se convertendo de alguma forma nesse app não tem a opção de indique e ganhe você só vai depender única e exclusivamente de você mesmo pra ganhar dinheiro o nosso próximo aplicativo também é novo é um lançamento e você vai ganhar dinheiro lendo notícias pessoal você vai clicar aqui em uma dessas notícias vai ficar deslizando para baixo na verdade nem precisa só deixar aqui a notícia aberta e deixar essa moedinha aqui do lado ela vai regredindo e assim que completar o tempo você pode reivindicar a pontuação beleza apareceu aqui a caixinha de presente vou clicar você pode fazer isso aqui o dia todo é praticamente ilimitado ao feed aqui infinito clicando aqui do lado em earn nós podemos ver outras formas de ganho inclusive o check-in diário tem uma pontuação bem alta aqui esse check-in é mais de 5 mil moedas todos os dias que você for logar no aplicativo logo aqui embaixo também nós podemos ver outras ofertas uma das que eu mais gostei foi essa opção aqui de vídeo a gente clica nessa opção assiste o anúncio e ganha uma boa quantidade de pontos também pronto meus pontos já foram validados aqui do lado também nós temos outras tarefas para fazer aqui principalmente é outros aplicativos que a gente pode fazer o download deles e pontuar aqui do lado tem a opção de convide e ganhe aqui você vai ter acesso ao seu código de convite para convidar outras pessoas você vai receber duas mil moedas convidando de 1 a 15 pessoas e conforme você vai convidando mais gente essa pontuação também vai aumentando e se você quiser colocar o código do canal esse código aí que está aparecendo na tela para dar uma moral você vai deslizar um pouco aqui e vai clicar aqui em enter the code lembrando que você vai ganhar 10 mil pontos se você fizer isso se você não quiser colocar o código do canal procura outro código aí no comentário de algum inscrito que já instalou o aplicativo para você estar utilizando beleza eu fico até mais feliz se você fizer isso e aqui embaixo também nós temos outra série de tarefas para fazer e pontuar finalmente para você fazer o saque vai clicar aqui em wallet valorzinho mínimo de saque super suave tranquilo de apenas 55 centavos além do paypal nós também podemos sacar via gift card do google play e da amazon mas claro acho que vocês todos vão sacar pelo paypal outros valores que a gente pode sacar são 5 reais 27 e 53 e a pontuação pessoal para a gente sacar esses 55 centavos é bem baixa apenas 100 mil pontos pode parecer muito mas você já viram eu não fiz quase nada e já estou com 33 mil pontos então acho que isso aí vai ser bem tranquilo vai ser super rápido de alcançar e daqui a pouco eu espero já poder trazer prova de pagamento desse aplicativo aqui para vocês o link desse app também está aqui embaixo no primeiro comentário fixado e aí curtiu o vídeo não esqueça de deixar o seu like de se inscrever no canal se não for inscrito e ative o sino de notificações te desejo muita saúde e prosperidade nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro